Acho que ali nós temos o ginásio, que foi fechado com o recurso de uma emenda do deputado federal e praticamente ele está pronto, está faltando a parte elétrica, porque são por etapas. Então a empresa executa, os nossos fiscais vão, verificam a medição, encaminham para a Caixa Econômica, a Caixa Econômica manda um novo fiscal para cá, um engenheiro, faz a medição e aí após que é liberado. Então a gente está nesse aguardo desse trâmite que faz parte de todo o processo licitatório, de toda a obra em andamento, para que a gente possa ir no futuro próximo, estar inaugurando, abrindo as portas de mais um local, para que a gente possa atender a comunidade da Asa Leste, localizada ali no Jardim Aeroporto. Mas eu acredito que ali os bairros adjacentes como Paulista, Diamante Azul, Aeroporto Tropical, vão fazer muito uso daquele espaço, não só as crianças, mas como pessoal adulto e pessoal da terceira idade também, porque nós temos atividades programadas para esse pessoal. Então eu acredito que vai ser mais um espaço aí que nós vamos estar mobilizando com atividades dia e noite. Tem previsão para a inauguração? Eu acredito que até agora, para o próximo mês, de repente setembro, a gente consiga estar fazendo a inauguração. Ficou bonito, ficou bem arrumadinho, inclusive os postos republicanos já chegaram lá também. Não, é um espaço, eu acho que ficou muito bom, um espaço de qualidade, teve o problema da desistência da empresa no primeiro momento, houve todo um processo licitatório novamente, mas eu acredito que ficou um espaço muito bom, com qualidade, para a comunidade usufruir, para grandes eventos também, para ser realizados campeonatos lá também. Então eu acredito que a comunidade vai fazer um bom uso do espaço e novamente a gente vai conseguir o nosso objetivo, que é sempre incentivar essa prática esportiva. Um abraço para você. Um abraço, obrigada. Obrigada.